E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como aplicar o tão terrível e todo mundo acha que é difícil, os cílios em tufos. Eu aprendi no meu primeiro curso de maquiagem, achava uma coisa meio que impossível, muito difícil de fazer e assim não tem muito segredo, eu vou ensinar alguns macetes pra vocês. Os cílios que eu vou estar usando é da First Kiss, são mais de fácil acesso que vocês vão conseguir encontrar em qualquer lojinha de cosmético, até mesmo em farmácia. Daí tem que dar uma pesquisadinha nos preços, que tem uns lugares que é um pouquinho mais caro. Primeiro de tudo, com uma pinça, é importante que não seja uma pinça tão afiada, porque às vezes uma pinça muito afiada você pode acabar estragando o fio. Eu vou destacar os pelinhos da embalagem, eu pego bem na raiz aqui dos pelinhos, pra pegar todos e não bagunçar, não descabelar nenhum. Encaixei a pinça aqui, eu dou uma puxadinha e já destaco e cola aqui do ladinho. Ele já vem com uma própria cola da embalagem e isso facilita porque ele não vai estar tão preso, na hora de você tirar e aplicar vai ser mais fácil, só pra não ficar tão forte essa cola. A cola que eu vou usar é da mesma marca, a Super Strong, da Yenby também, e ela promete 48 horas de durabilidade, então é uma cola que vai durar ao olho. Eu não recomendo você usar em 48 horas, dormir e acordar com o cílio, porque com o passar do dia a gente vai acumulando bactérias e não faz nada bem pro nosso olho, né? Eu aplico ela na própria embalagem, no cantinho aqui, uma quantia, ok, e eu deixo a cola aqui, dando uma leve secadinha, enquanto isso eu vou fazer a base pros cílios. Esse daqui da Mari Maria, que é o Cat Eyes, é uma caneta delineadora muito boa, tem a ponta bem fininha. Eu já fiz um semi foxy eye, que eu adoro, mas assim, o importante é você deixar a base dos cílios bem rente, mas pretinha, pra não aparecer um cílio perdido, ou sei lá. É bom ter essa base pra ficar tudo escurinho e tudo uniforme. Mas como eu vou aplicar só da metade pro canto externo, eu vou aplicar só aqui. E olha o que eu faço, eu só sujo rente aos cílios, eu não vou engrossar nem nada, aí vai de gosto. Eu vou vir com um pouquinho só de rímel, é bem pouquinho, que eu tô usando esse da Tracta, curva e alonga, e ele é resistente à água. E essa minha cola, ela tá bem novinha. E mesmo se ela não tiver, espere ela dar uma secadinha, porque daí fica mais fácil de você aplicar o cílio. Ela fica numa consistência mais pegajosa, como se fosse um chicletinho. Então, assim que você coloca o pelo, ele não vai ficar sambando, ele já vai colar, como se fosse um chiclete mesmo. Então, eu espero dar uma secadinha. Vou pegando pelinho por pelinho, dou uma chunchadinha aqui na cola, é só na pontinha mesmo. Cuidado pra não sujar a pinça, porque se você suja a pinça de cola, fica difícil de pegar o pelo e desgrudar o pelo da pinça. Então, tente não sujar. E se sujar, limpe bem a pinça, tenha paciência, não desista no meio do processo. Vou arrumar bem certinho a minha mão aqui, em direção ao meu pelo. Sempre com um espelhinho assim de frente, abaixo um pouco a minha cabeça e vou botar bem em cima do pelo e solto. Quando ele encaixa, eu esqueço o pelo, eu não vou ficar arrumando ele, pressionando ele contra o meu cílio. E é isso aí, ó. Como fica natural, a cola, como vocês podem ver, ela tá meio azulada. E ela já vai secar e ficar transparente. Esse efeito Foxy Eye e o cílio só no canto, ele dá essa alongada. Aí vai do jeito que você gosta, da sua preferência. Nossa, lindo demais, né? Fala sério. Olha isso. Vou botar mais um pouquinho aqui de cola. E olha o tantinho que eu coloco. Bom que você já economiza produto também. Passar um pouquinho de iluminador. Esse é o Stroke da MAC. Ele é um creme hidratante, na verdade. Mas eu gosto, assim, quando eu tô com a pele com acabamento mais leve, usar ele só pra iluminar. Então eu venho com um pouquinho dele no dedo e ilumino. Só com leves batidinhas. Mas como ele é hidratante, eu tenho medo que ele tire um pouco da maquiagem que eu tenho embaixo. Então eu só aplico com leves batidinhas e não mexo muito. Sem arrastar a mão, sabe? Só com... E olha como ele dá esse efeito mais acetinado, que eu adoro do Stroke. Ele é um hidratante com partículas de brilho. Que deixa esse efeito mais acetinado pra pele. Que eu acho lindo. Esse efeito espilhado. Espilhado. De viço. Eu acho muito bonito. Aí aproveito o restinho pra passar na pontinha do nariz também. Piquinho na ponta, porque senão fica com aquele aspecto de óleo que eu não gosto. E foi, ó. Deixa eu compartilhar até uma duquinha pra vocês. Do Stroke. E o legal é que o Stroke dá pra você usar misturado na base pra ficar um efeito de base mais glow. Ou até mesmo passar por baixo como hidratante. Ele também serve como primer. Como essa caneta às vezes ela seca muito fácil, eu venho aqui na mão. E dou uma apertadinha só pra sair um pouco mais a tinta. Com o pincel sujo de corretivo só pra... Só pra ajeitar o cantinho. Embaixo eu passei o lápis, o marronlito da quem disse Berenice. Esse lápis aqui, pra quem tiver curiosidade. Ele é maravilhoso. Ele foi um investimento da vida. Sério. Aquele produto que acabou, eu preciso comprar outro. Ele é super macio, pigmenta muito bem. Pego com o pincel bem fininho. Tem os pincéis de decoração de unha, que são bem mais fáceis de encontrar. Mais baratinho. Se encontra em qualquer lojinha de cosméticos. Eu sujo aqui a ponta do pincel no ar. E venho aqui puxando. Com o mesmo pincel. Olha só a multifunção dos pincéis em ação. Dei uma limpada aqui. Vou voltar, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pode ser base, pode ser corretivo. Melhor que seja base, porque dependendo do corretivo, pode ficar muito aparente que você fez isso. Então, como se fosse uma borrachinha, sabe? E eu vou passar aqui. Vem aqui. Olha, já diminuiu, porque esse daqui tava mais fininho. Aí você conserta e não dá pra ver tão, sabe? Eu só quero dar uma penteadinha e ao mesmo tempo deixar mais pretinho os cílios. Encaixo e já solta. Tenta nem piscar muito, com muita agressividade. Porque a gente precisa que cole e assente ali no pelo. O importante é que não fique na pele. Fique mais no pelo do que na pele, sabe? Quando a gente aplica assim, que ele na pele. Dá pra ver de longe que a pessoa aplicou os cílios. Porque fica bem em cima da pele. Até por isso que é muito importante fazer a base ali com o delineado. Porque daí esconde, né? Se caso fique alguma na pele, fica pelo menos em cima do pretinho e disfarce. Um não ficou certinho, tira. Ajeita de novo na pinça. Dependendo da cola, pode ser que seque e continue branca. Então, se você se irrita, espere secar bem. Espere até uma meia hora. Pra daí sim, você voltar com a tua caneta delineadora e só dar uma carimbada bem certinha onde ficou branco. Pra daí deixar pretinho. E é isso aí. Olha só o efeito que fica. Fica super natural. Pode ser que ainda tenha um pouquinho de resíduo de cola. Mas se tiver pouca coisa, já vai ficar transparente essa cola. Vai por mim. É muito boa. Eu recomendo muito. Uso há anos. A Duo Verde é muito boa também. Ela lembra muito essa. Fica lindo, né? Um vídeo rapidinho aqui. Bem didático pra vocês aprenderem. É uma diquinha que parece ser simples. Mas quando você compra e você tá afim de botar, às vezes você fica sem norte. Então esse vídeo é pra ajudar vocês que gostam de uma maquiagem mais natural. Amam cílios. É uma técnica, se você quiser ficar bem naturalzinha, bonita, parecendo que fez alongamento de fios. É uma técnica caseira. Você pode fazer em casa. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Respondo todos vocês. Sugestão de vídeo sempre é muito bem-vinda. Vocês sempre me ajudam a trazer temas diferentes. E as minhas inspirações pro canal, pros meus conteúdos aqui no Instagram também, são sempre vindas de vocês. Se você gostou, não esquece de curtir, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!